Conheço o vilarejo de Arrondale. Fica ao sul do castelo. Acho que a caverna que o Doron queria que encontrássemos fica lá perto. Ah, tá. O Pop achou então. Aqui! Será que eu já consigo voar daqui? Ah, bom. Não consigo. Se eu soubesse que não conseguiria, eu tinha teleportado para outro lugar. Não, ainda não. Aqui é a morte. Que valor! Isso é meu sofrimento! Quase! Ai, caramba. Ai, vamos pegar de novo. Não preciso aí. Estão concentrados lá do lado. Com o primo! Não... Olha o bichinho que tem aqui. Ai, pobre. O que preparou? Reveio! Ah, aqui já dá. Então vamos lá. Ah, tem um negócio de pouso aqui. Acho que a plataforma de pouso é uma das coisas mais inúteis que colocaram no jogo. Não tem nenhuma necessidade. Não tem nenhuma necessidade. Não tem nenhuma necessidade. Tem um troll ali. Logo na entrada. Reveio! Aqui. Só que como eu sei voar e... Não adiantou nada. Nem sinal do Lord Gok por aqui. Ele já deve ter entrado. Devia ter alguns momentos em que você não pudesse voar Já tenho um carinha aqui Deve ser pra voltar aqui pra sair Exatamente igual a mina que eu entrei Olha só o tamanho dessa mina Ah, eu entrei com o seu baixo Aqui, aqui Tem alguma coisa errada Esse lugar está infestado de apoiadores de Greenrock Preciso manter a cabeça fria Deve estar trancada pelo outro lado Uma é pergunte Acho que ele falou que deve estar trancada pelo outro lado Esse carrinho deve me levar às profundezas da mina Tá É, talvez eu tenha que ir Igual a Gringotts Mas agora sou eu quem está pilotando É verdade No caso eu estou invisível Até onde isso vai me levar? O que ele falou isso? O que ele não me vê? Ou foi que... Refere Ah tá, ali tem dinheiro Tá Ah não, é o fogo Convenho Tem que chegar ali e puxar pra abrir Onde será que esses canos vão parar? Aqui Não está funcionando eu acho E verifica cria E verifica E aí E aí E aí E aí E aí Não chega lá, né? Tá, vamos ver se por aqui tem como Passar 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 Lá eu não atingi, não consegui atingir, tá muito longe não, muito longe, ok É velho É velho Você vai sofrer Um só É sempre minha vez de vigiar É difícil de derrotar, eu sei por isso que eu estou apoiando nele É velho, é velho É velho É velho É velho É velho Pena, ainda não Lá eu não sei como o tesouro da melancolia É velho Muito velho É confrindo Ainda É velho É velho É velho O cara aqui é tudo muito grande Vou puxar pra subir Aqui é só uma entrada A continuação é lá por baixo Tá Aqui eu vou pra onde? Será que eu desço ali? Isso Império Alguém gosta de sofrer Lácio 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 Cumprindo Depunto 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 Apenas menos um ser humano para me preocupar. O império? Vamos acabar logo com isso. Vamos fazer isso. Não vou parar. Quero ser o poder. Flak, seus feitiços recolhedoram em mim. Agil! Estou perto! Proteto! Superbarca. Agil! Agil! Tipinho! Protego! Flipendo! Flak! Comprindo! Flak! Ulperio! Accio! Compringo! Flakio! A resto o momento. Levionso! Aqui O que tem aqui? Ah, outra caldeira Na real eu tô liberando todas as caldeiras Então, provável que eu Tô no caminho certo Mas foi excelente Eu colocar o fortão Eu acho que eu não enfrentei O cara que era o mais forte Acho que eu vou O que eu soco? Tem um baú, assim não Eu não vejo aonde Ah, ali em cima Ah, acho que aqui me leva lá Eu tenho que voltar Então não tem problema Vim pra cá E ganho com essa... esse turno Não, 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 não Não, não, não Reveio Certeza que vou ter dest... vai chegar um momento que eu vou destruir minhas coisas porque vai estar cheio Não vendi elas antes de vir pra cá Hum, que paciente Tem alguma coisa aqui Reveio Reveio Agora caminho normal Não, não, não Preciso puxar essa plataforma pra aberto Procurem Não, 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 não Império Flávio Flávio Comprigo Accio Flávio Lávio Levioso Pretego Corpo! No Rio de Janeiro! No Rio de Janeiro! Seu que o Unlock está... Que o Unlock não deu de cara com ele Glacios! Com o Fringo! Calma! Ah! Vai passar por isso! Império! Muito bem! Não foi só! Cumprindo! Pare de desviar! Akio! Levioncer! Alcângel, é bom te ver por aqui. De fim. Uma imperdoável! Levioncer! Repulso! Protego, se prepara! Perdeu! Lápio! Lápio! Compreendido! Lápio! De fim! Não vou parar! Devemos de morrer! Eu vou partir! Você não... Precisava de mais um slot, né? Ele ia falar alguma coisa. Eu tô usando o Revelo... ...exatamente nas horas que ele tá falando, cara. Às vezes até poderia ser alguma coisa importante, mas... ...não tá sendo proposital. Onde será que se vai? Imagino que fora da rota tradicional. Comprindo! Revele-o! Esses dispositivos funcionam ao vapor. Revele-o! É! É! Resolente! Espero chegar ao Rainbrock antes do Lord Gork. É! 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 Eu nem acionei aquela parte. Mais uma escavação concluída! O mundo bruxo está prestes a desenvolver! Preciso dar um fim nisso agora, amigo. Tenho que destruir essa crise para... De fim! Protego! Leviosa! Vá! Parla! Vá! Vamos acabar logo com isso! Não! Já tem como a gente fez dessa! Eu sei o que não fizeram! Vá! Não foi nada que explodá-lo aqui. Aqui! Compre! Difícil. Conheci. Cifrinha. Detente. Blastfield. Comprimento. Acquil. Protego. Superflash. Eu venho! Destrua todos os pilares para destruir a Broca. Ah, está ali. Difícil. Blastfield. Comprimento. Preciso dar um jeito de parar esta aventura com isso. Comprimento. Reveio. Blastfield. Comprimento. Eu fiz alguma sim. Ah, ou foi o... O carinha que fez. O troll. Prazo. O ventinho está em um ringer. Isso é lamentável. Não importa. Vamos construir outra. Veja o que eu encontrei lá fora. Oh! Woodcock. Veio fazer as pazes, irmãozinho. Rookwood. Irmãozinho? Vim para impedir isso. O que você trouxe para mim? Será que é o irmão mais novo do Ringrock? Não pode ser. Todo esse tempo... Você sabia? Você já sabia onde estava? Não! Você está bem? Nunca vou te entender, Lord Gawk. Tão ingênuo. Aquela bruxa nunca te enxergou como um semelhante. Ela e todos os outros bruxos queriam apenas usar você. Não é verdade, Ringrock. Especialmente os mais jovens. Desde cedo aprendem a esconder a repulsa que sentem enquanto nos exploram. Não entendo como nossos ancestrais já confiaram uns nos outros. Durante muito tempo eu procurei o último repositório por toda a parte. Uma busca em vão pelo último diário de Bragborn. Perdi tempo perseguindo uma criança. E meu próprio irmão. O Rookwood pareceu morro. Sempre soube onde estava. Já não preciso mais de você. De nenhum de vocês. Eu ia entregar a você. Você traiu a nossa raça. Não mata ele. Eu estou desmoronando aqui. E errou. Eu estou fugindo como se nada. Pobre Lord Gok. Morto pelo próprio irmão. Por isso ele queria tanto encontrar uma solução pacífica. Revele-o. É. É aquela entrada. Hora de sair desse lugar infernal. Eu vou avisar ao FIG para nos encontrarmos na câmera do mapa. Ele e os guardiões precisam saber que Renrock tem o diário e sabe onde está o último repositório. É. Então essa é a continuação. Oh. Brasguinho ali. Lago Maruinho. Eu vou ver. O que eu vou fazer. Ativei. a missão tinha uma aqui ó eu não vou voltar só para pegar né tá missões a prova de sambacara a música de foco aqui ó o salão principal e aqui a pop perto de irondale parte de irondale né eu vou aqui na op e aqui é só ir em irondale eu vou aqui 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 eu vou aqui